De volta com o TVC agora, nesse quadro especial que é A Casa é Sua. A Casa é Sua. Sejam bem-vindos. Ó, cadê o milho? Cadê? A pipoca que você ficou de trazer. Cadê? A gente tá em ritmo, tá faltando uns comens. Quem estão? Quem estão? Quem estão? Gente, não tem. Hoje não tem. Aquele suquinho, não tem? Não. Não tem. Você não gosta? Eu gosto. Eu amo. Eu amo. Hoje é dia. Ó, numa Casa é Sua, dessa sexta-feira, nós vamos conhecer o núcleo de atendimento multidisciplinar. Pois é, arco-íris, gente. Eu estive por lá ontem, foi maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Vamos ver. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma Casa é Sua que está começando. E olha, hoje com cheirinho de inauguração. Isso mesmo. Eu estou aqui na rua João Gonçalves de Oliveira para conhecer o Núcleo Arco-Íris, atendimento multidisciplinar. E olha, eu tenho certeza que você, papai, você, mamãe, vai adorar conhecer esse local junto comigo. Estão preparados? Bora! E agora a Mari Elza vai falar um pouquinho para a gente desse local maravilhoso. Mari, seja bem-vindo à Casa é Sua. Obrigada. Conta para a gente de onde surgiu essa ideia, menina. Você queria empreender desde quando? Desde sempre. Eu acho que eu sou empreendedora desde pequenininha, como diz a minha mãe. Isso aqui é um sonho que eu fui construindo aos poucos. E agora conta para a gente por que um núcleo? Você podia empreender, né, de diversas formas, mas você decidiu da forma mais maravilhosa, que acredito que são os nossos baixinhos, né? Eu sou, assim, sou apaixonada pela educação, né? Eu, quando eu resolvi empreender nessa área, eu comecei como eu sou pedagoga, fiz, tenho graduação em letras, fiz graduação em artes e fui percorrendo esse caminho. E aí eu fiz a pós em neuropsicopedagogia. E eu me apaixonei por aquele cérebrozinho humano e que fui estudando, fui estudando e vi que Três Lagos precisava, sim, de um novo espaço para atender essas crianças de forma geral. Mari, fala uma coisa para a gente. Por que arco-íris? Esse nome, esse nome foi um presente de Deus. Imagina, não tem problema nenhum. Ai, gente, eu acabo me emocionando toda vez que eu falo sobre isso. Um dia eu cheguei aqui, eu tinha um outro nome, deixei o pessoal do escritório doido, porque vamos mudar esse nome, eu não quero esse nome. E eu cheguei naquele portão ali e estava um tempo bem bruloso, estava um tempo, estava bonito de se ver. E de repente me apareceu aquele arco-íris maravilhoso. E o arco-íris era muito interessante, a gente nunca encontra o pote de ouro, mas o pote de ouro estava bem aqui no fundo. Eu saí do portão, fui lá para o fundo e tem um rapaz que trabalhava aqui, o Pedro Leves falou assim, Nossa, dona Mari, a senhora está vendo onde está o arco-íris? Eu, meu Deus, é um presente de Deus, porque é maravilhoso. Então, assim, eu comecei a sentir muito mais a presença de Deus aqui. Foi um nome, assim, grandioso. Foi me dado, foi me oferecido. O presente foi seu, né? E esse pote de ouro não é um pote de ouro, não é um pote de ajuda, de poder ser útil, de fazer a diferença. Aqui você vai atender crianças a partir de quantos anos? Olha, nós trabalhamos com algumas especializações que a gente consegue atender desde o bebê, né? Desde o engatinhar do bebê. Especificamente, quando a gente trabalha com algum tipo de terapia, a gente tem um desenvolvimento para partir de 4 anos de idade. E aqui a gente tem dos 4 aos 16. Porém, nós temos psicólogos, neuropsicólogos, terapeuta ocupacional, nutricionista, que elas acabam abrangindo além dessa faixa etária, né? Então, o objetivo nosso principal é a criança, né? Mas o núcleo, ele está aberto não só para a criança, porque eu entendo que hoje a gente tem pessoas pouco maiores de idade e que precisa fazer uma avaliação neuropsicológica para entender o que realmente está acontecendo com ele. Então, ele vai sim estar aberto para a população em geral. Tá certo, então, Mari. Fala para o pessoal de casa seu WhatsApp, o endereço, também as suas redes sociais, onde eles te encontram. 996471665 Nosso endereço é Rua João Gonçalves de Oliveira, 322 Centro. E as nossas redes sociais, nosso Instagram, arroba Núcleo Arcoíris TL. Tá certo, então, gente. Olha, hoje, inauguração às 19 horas. Vocês que querem aí, né, conhecer este local, você, papai, mamãe, entrega a criançada também, às 19 horas, aqui no Núcleo Arcoíris. Beijo e até o próximo A Casa é Sua! Beijo e até o próximo A Casa é 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 o próximo